Oh, pessoal, o Daluzinha pediu calma, o Hector atravessado, ah, corta a palavra. Então, pessoal, e aí, tudo bem? Estou aqui com a minha colinha porque eu vou mostrar a plantação de morangos de Dalú, a plantação vertical. Mas antes eu queria contar uma historinha rápida, rápida, rápida mesmo. A plantação de morango foi inspirada no Marquinhos, nosso cunhado, vizinho aqui, um rapazinho de 51 anos de idade, que após o almoço pega sua cestinha e vai na sua horta colher seus moranguinhos, né? E aí o ano passado ele conseguiu algumas mudas, Nalu botou na terra e essas mudas multiplicaram. A geada matou algumas, a gente tem que cuidar da geada, certo? Mas as 98 mudinhas que sobraram estão aqui, nessas 98 garrafas. Queria agradecer o pessoal que nos deu as garrafas, é muito importante isso, esse feedback, tá? Então é o seguinte, aqui está as garrafas com morango, certo? E esse composto que vai dentro é formado por terra, cascas, serragem, tá? Tudo que a natureza oferece, as folhas e a Nalu deixa ali um tempo parado, né? Para fazer esse composto, esse adubo natural. Depois ela bota nas garrafas e aí bota as mudinhas de morango, certo? Aqui, por exemplo, é vertical porque tu ganha espaço, já precisou 98 garrafas, é muito legal e dá vários moranguinhos, certo? Então vale a pena, você que mora em apartamento, até tem um terreno pequenininho, tu pode fazer a tua plantação vertical. Eu, por exemplo, eu gosto de plantar salsa, temperinho verde, hoje. A Nalu gosta mais de flores e frutas, que é o caso do moranguinho, tá? Então, plante seu moranguinho, você não vai se arrepender, é legal, sem agrotóxico, sem veneno, pô, tu sai ali, tu nem precisa lavar, tu pega, pô, come, degusta. Futuramente nós vamos mostrar os moranguinhos, tá? Então eu queria agradecer a audiência de vocês, está aumentando, tá? Nossos amigos, por exemplo, o Kazuka Zomandou que ainda eu estou devendo o GC, o Caracteres, aquelas letrinhas passantes aí, mas já futuramente ainda eu estou meio meigo nessa história de tecnologia e assim que a gente dominar a tecnologia, claro, e comprar o equipamento para botar o GC, vai ter GC, Kazuka Zomandou. Obrigado pela tua audiência, por todos, continuem assinando o nosso canal. Obrigado mesmo, tá? Um abração.